Música Você conhece o cinema em movimento Circuito Universitário? Pois o Sob Outro Olhar está aqui no IFP para fazer a cobertura do Circuito Universitário que está acontecendo nas 27 capitais do país. A nossa repórter Darlene Juliana entrevistou o nosso mobilizador Andrei Vitor Sepúlveda entrevistou também o professor Francisco Carvalho entrevistou muitos alunos sobre os direitos humanos e o Circuito Universitário. E o diretor Marcena. Estamos aqui no Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central com a mostra de cinema em movimento Circuito Universitário com filme humano. O cinema em movimento vem de uma parceria da Caixa Seguradora com o Ministério da Cultura. Eu tenho uma perspectiva de que ele possa realmente demonstrar as ações humanas, os direitos humanos, por exemplo, da terra ou cuidar da sustentabilidade. Porque a sustentabilidade é uma parte muito importante, por exemplo. Para a gente ter um desenvolvimento sustentável coerente com o que a gente pensa e tal, a gente tem que acabar com a desigualdade social. Então, essa é uma ação humana. O humano tem que pensar mais nisso, não pensar só em si próprio. Por exemplo, a pessoa mora em tal barranco, por exemplo, causa uma degradação ambiental enorme também. E também para aquela população, também para aquela pessoa, também doenças e tal, se possam ser transmissíveis. Então, eu acredito que, eu espero que esse filme retrata a sustentabilidade, essa desigualdade entre as classes. Gostei muito da Lady Souza mandar o material, né? Para nós escolhermos o filme, né? Ela mandou o trailer, realmente o filme é muito bom. Ele vai ser apresentado aqui nesta tarde, 16 horas até as 17h40. Depois vai ter um debate entre os professores e a comunidade. O Piauí todo está sendo contemplado com esse movimento, o cinema no Brasil inteiro. E o Instituto Federal do Piauí abriu as portas para o evento ser realizado durante esse período do mês de junho, que é o período que está vindo para o Piauí. E a extensão aqui, ela está em portas abertas para outra eventualidade aí. Parabéns ao pessoal que está enfrentando esse desafio no Brasil de levar cinema nas escolas para abrir a mente dos jovens, né? dos adolescentes, para a realidade da vida humana, como é que ela está sendo presenciada. Principalmente com a exibição desse filme aí, que são diversos povos e diversas culturas que retratam durante o trailer que foi apresentado. E eu acho que vai ser um excelente filme para a comunidade. Eu espero que o filme desperte também nas pessoas que praticam machismo, despertar o conhecimento, idealizar, né? E o LGBT também, que fala, que retrata sobre o LGBT e que despertem as pessoas que praticam isso, né? A questão que você pode estar abordando é a questão da discriminação, que você imagina, de não lidar com o outro, com o diferente? Sim, pois é. É de um modo em geral, né? Falando do LGBT juntamente com o machismo, que desperte as pessoas que praticam isso. A questão, realmente, de enfrentamento contra essas desigualdades ou até abusos, né? De determinados públicos. Ou de um homem mais machista, de um público LGBT. Mas tem outros temas bem abrangentes. Você quer dar alguma sugestão? Pode falar também de diferentes modos de cultura, né? Também. Diogo, imagine os temas do filme humano. Então, aqueles temas que mais chamam a atenção a você, qual seria, assim, para abordar no filme, que você imagina que vai ser abordado no filme? Olha, pela capa que eu vi que aparece uma pessoa negra, eu acho que vai ser bastante abordado sobre a pobreza, que, por eles serem mais excluídos na sociedade, acontece isso, né? Entre os negros, vai ser abordado o racismo, vai ser abordado o preconceito e a exclusão social. Acho que sobre esse filme humano vai ser mais abordado isso, que é um assunto bem importante, né? Para ser abordado hoje em dia, porque o racismo, ele está sendo exposto novamente e a gente tem que combater isso, porque embaixo da pele, todos nós somos humanos, todos nós temos ossos, sangue e somos todos iguais. Parabéns para essa juventude ter essa consciência. E quer sugerir mais um outro tema? O que é que poderia abordar nos direitos humanos? LGBT. Acho que deveria ser abordado, porque é uma coisa muito importante, né? Porque agora que eles estão ganhando voz, agora que eles estão realmente tendo espaço na sociedade, acho que seria super importante de ser abordado para até agregar a eles, né? Para dar voz, literalmente, a eles, né? Então, é isso. O que é ser desumano? Para mim, desumano é de tratar o próximo, fazer burro com o próximo. Tem muitas pessoas que querem sem noção, que falam do outro, que mangam do outro, e o outro se sente muito mal. Acho que desumanidade é isso. É ser ignorante a essa forma de ver que a outra pessoa está sofrendo e continuar fazendo aquilo. Certo. E em relação a públicos que sofrem, que têm vulnerabilidade social, o que é que você imagina que seria humano para eles? O que seria esse trabalho humano para pessoas como mendigos, como pessoas de extrema pobreza, que moram em situações também de risco? O que seria humano? Que o governo fizesse um projeto para acolher essas pessoas. Um projeto de acolhimento. Então, isso é muito importante. Eu estou muito feliz por estar aqui entrevistando os alunos de administração. E é interessante que eu vou abordar uma ação desumana. E diga assim, uma ação desumana que você presenciou, observou de um mês para cá. Bom, meu nome é Milena e eu, uma semana atrás, fui no centro, numa loja, com o meu primo, que é negro. Aí, a gente entrou e um guarda da loja ficou só sem ido ele. E pediu para ele se retirar. Acho que pela forma que ele estava vestido ou pela cor. e eu achei isso um absurdo. Você ficou indignada? Isso traz uma reflexão. O filme humano, ele vai retratar algumas desigualdades. E é interessante você observar. Qual foi o sentimento desse teu colega que estava ao teu lado? Ele ficou triste, muito triste. E ele passou o dia mal por causa disso. Ele não entendia por que ele estava sendo tratado daquela forma. A gente entrou junto, só que a gente teve tratamentos diferentes. Então, olha a reflexão. E qual seria o enfrentamento, por exemplo, o que você acha que a sociedade deveria com essa mostra de cinema, por exemplo, como a reflexão ou outras sugestões? Acho que mais projetos como teatro, dança, para todo mundo, jovens principalmente. Olha, Ministério da Cultura, mais uma dica. Olha o nível de consciência desses alunos do IFP. Estou gostando. Então, o que seria uma ação humanizada se você já presenciou uma ação humanizada de um mês para cá na sua comunidade? Bem, eu já presenciei o caso de uma amiga minha lá na comunidade que ela sempre foi muito... Ela sempre gostou muito de animais até. E ela cuidava. Ela pegava muitos animais de rua, muitos gatos, principalmente gatos de rua, e cuidava. Ela alimentava e cuidava deles dentro de casa. e isso eu achava muito lindo porque eu mesmo não tinha essa disposição para cuidar desses animais, mas eu via que ela dispunha parte do tempo dela para cuidar daqueles bichinhos de rua que estavam sozinhos e sem amparo de ninguém. Certo. E se fossem seres humanos? Pegar, por exemplo, mendigos, pessoas com câncer ou idosos? O que você acha que poderia trabalhar nessa parte da humanização ou se você já presenciou de pessoas que trabalham de forma humanizada? Bem, o ato mais humanizado que eu já presenciei foi quando eu estudava na minha escola, na minha última escola, o Cidadão. E lá a gente tinha um projeto que nós visitávamos casas de pessoas com câncer para levar alegria a eles. A gente até se vestia de palhaço e juntava. Às vezes a gente foi até entregar umas comidinhas, umas comidas, uma cesta básica para pessoas carentes em casa. A gente fez muitas, mas muitas ações legais. E eu acho que isso foi um dos melhores exemplos de ações humanizadas que eu já presenciei. Parabéns! Olha aí o nível de amplitude, conhecimento e que pode até gerar projetos futuramente na comunidade, abordando cada vez mais esses públicos que precisam. Estamos aqui com o professor Francisco Carvalho, filósofo, que realmente está abraçando o cinema e o movimento. São diversos temas, não é, professor Francisco? Isso. O tema do filme que nós escolhemos vesta sobre o amor, sobre a morte, sobre a violência contra a mulher, sobre casamento, sobre violência, sobre o trabalho semi-escravo, sobre a exploração como tal, e também algumas imagens de várias etnias de regiões maravilhosas do planeta, contrastando com essa nossa condição humana. O planeta lindo, mas os humanos ainda em processo de construção. É muito bonita essa abordagem, professor, porque mostra muitas culturas, mostra muitos depoimentos, temas como o amor, o que é que é humano para uns, o que é que é desumano para outros, não é isso? Isso, exatamente. Os depoimentos são de várias regiões, de várias culturas, os depoimentos de mulheres que são violentadas, que são estupradas pelos maridos, que apanham por diversos anos e depois caem e abandonam os maridos, africanas, asiáticas, brasileiras, latino-americanas, europeias, indistintamente. A luta das mulheres é uma luta cotidiana contra a violência doméstica, principalmente. É bom lembrar que segunda-feira três mulheres foram brutalmente assassinadas aqui em Teresina, só para lembrar. e aí ele disse, você tem que voltar para o seu país. Eu disse, onde é meu país? Eu não tenho um país, cara. É um lugar de morto. Mas naquele momento, ele não era um terrorista, ele não era um insurgente, ele não era um cara. Ele era um cara de medo. Você pode me ver se você não tem um país, você não tem um país, você não tem um país. Sam Haney? Inventamos uma montaña de consumo superfluo. E tem que tirar e viver comprando e tirando. E o que estamos gastando é tempo de vida. E o que está acontecendo? E aí E aí a hora e chamou significa o amor de minha vida. E o nome é Jen. E en inglês é nosso aIA mudanças, mudanças, mudanças. Música